Todos sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês dos benefícios da semente de abóbora Você joga fora, o que você faz com a semente de abóbora? Aproveita, me conta, me deixa aí nos comentários De início eu já te digo que ela é muito nutritiva e contém muitos benefícios à saúde Já que ela é rica em ômega 3, fibras, gorduras boas, antioxidantes e minerais como o ferro e também o magnésio Por isso essas sementes podem ser incluídas na alimentação do dia a dia para melhorar o funcionamento tanto do cérebro quanto do coração Assim também como favorecer a saúde intestinal, diminuindo a inflamação e melhorando a imunidade As sementes de abóbora podem ser consumidas puras, você sabia? Sendo mais comuns de serem incorporadas em saladas e serem utilizadas no preparo de receita e também trituradas Agora eu vou te dar aqui uma listinha com alguns dos benefícios de se consumir a semente de abóbora Então bora lá, já anota tudinho, tá bom? Favorece o relaxamento Essa semente possui uma elevada quantidade de magnésio e triptofano E essa substância ela atua a nível cerebral, ajudando a combater o excesso de estresse, cansaço e ainda estimula a memória Ajuda também a proteger as células do organismo Porque ela é rica em antioxidantes como os carotenoides e também vitamina E E as sementes de abóbora ajudam a proteger as células do organismo contra os efeitos dos radicais livres Melhora e diminui a inflamação As sementes de abóbora são excelente fonte de ômega 3 No qual exerce uma ação anti-inflamatória Contra os processos de estresse ou de doenças que possam estar causando um estado de inflamação no corpo Melhora a saúde da próstata e também da tireoide Porque elas são ricas em zinco, que é um mineral importante para fortalecer o sistema imune E que ajuda a regular o funcionamento da tireoide Ajuda a combater os parasitas intestinais Essas sementes têm sido utilizadas como remédio caseiro para combater os parasitas intestinais Já que possui a ação antiparastória Ela também combate a anemia Alivia também a dor de barriga Cuida da saúde do coração Regula os níveis de açúcar no sangue Você pode consumir a semente de abóbora de diversas formas A mais conhecida e mais gostosa É como você coloca elas aí na água quente Deixa ferver, depois coa e leva ao micro-ondas por 5 minutos A cada 2 minutos, dá uma viradinha Tempera com azeite e sal E fica um aperitivo daqueles